A minha dica de hoje é como converter gramas, ou melhor, onça em gramas. Então vamos lá, normalmente uma vara importada, o peso de arremesso vem especificado em onça. Essa é uma vara corquiche da Major Craft, e o fabricante recomenda aqui, peso mínimo 3,16 a meia onça. Então como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar pelo número de cima, que é o 3, e divido pelo de baixo, que é o 16. Então é o seguinte, o mais importante, uma onça ter 28 gramas, que é o seguinte, 28 eu multiplico por 3, que vai dar 84, e divido pelo de baixo, que é 16, e isso vai dar 5,25 gramas. Então esse aqui é o peso mínimo de arremesso, e o peso máximo, meia onça, se uma onça tem 28 gramas, meia onça tem 14 gramas. Então isso aqui é a forma de converter onça em gramas, para você não ter perigo de quebrar uma vara no arremesso, e além do mais, fazer um bom arremesso.